Eu já sabia, eu já tenho uma arma para mim, só tenho que conseguir ir buscá-la. Espera, não venho no entro. Vou buscar a guardiã agora. Eu já estou a puxar por dois. Ok, cool. Ela está aí no caminho. Está a sono, menos 120. Cantinho, que puta de gaja foi fazer aquela barreira ali para quê? Eu ia para se proteger, né?